Tem como ligar o microfone? Eu tenho medo! Tem como ligar o microfone? Caralho, vou mandar tu tomando teu... Tem como ligar o microfone? 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 Vem vem, ruxa, ruxa! Ruxa, véi! Vem 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 vem! Meu Deus! Luxa! Vem os mapas pessoal ruxa, véi! Meu Deus! LUTAAA! Ruxa! E essa mocaxa? Ah, não entendi! Eu não entendi o que ele falou! Ok! Cega o bar, cega o bar, crank, 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 crank! O HALU ANV Não vou nem falar nada pra você não, hein? Ah, filho! E os que manda a mensagem? Tem como ligar o microfone? Ai! Para! Tem como ligar o microfone? Tu é chato, hein? Ô! Cabe! Cabeça! Nossa! Tem como ligar o microfone? Para de ser chato, cara! Boa! Pelo menos fez alguma coisa, né? É o microfone! Tem como ligar o microfone? Para de ser chato, cara! Cabeça! 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 Ainda não conseguiu prender! Se prender esse também, eu ia usar a minha... Cabeça! Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Você tem como ligar o microfone ou é insuportável? Tem como ligar o microfone? Esse aqui é minha! Subindo, pegue a pena! Segurei dedo! Ah! Jura! Ainda foi te na cabeça, dei highlight! Microfone? Cabeça! Tem um monte de gente me criticando... E eu... Tá ligado? Tá ligado? Tem como ligar o microfone? Não! Tem como... Já encontrei a primeira... Sei não! O cara tava de duas letras e ele morreu pra mim! Tem como ligar o microfone? Não se morreu, otário! Não vou se levar! Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Boa! Tanta! 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 Mãe, mano! Para por isso toda hora! Tem como ligar o microfone? Tá atrapalhando os outros, desgraçado! Tô ligado, né? Vai tomar no c... O roubado! Tem como ligar o microfone? Vai! 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 Vai lavar a cara uma vez curando Vai lavar o cara uma vez curando Vai lavar o cara uma vez curando Vou ligar minha pique Tem como ligar o microfone Que pariu moleque para de ficar me engano Você é o espé Ué Ué mano para de moler esse baculho ai mano Tem como Ligar o microfone Tem como ligar o microfone Aaaaaaah Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Se castar seu patão de cereis Silada Tem como ligar o microfone Aaaaaaah Tem como ligar o microfone Nigga wanna see me Tem como ligar o microfone Puta Porra que te acorde a roupa Pega o paz Prank 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 Tem como ligar o microfone I've been locked out of hell I've been locked out of hell Filha da Calha porra tua porra maluco Vai tomar teu Graça Aaaaaaah Filha da porra Vocês ouviram não 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 Acho que foi ta feita uma porra do cara Graça Double kill I don't understand Tem como ligar o microfone E essa bota Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Agora é puir Carai Vai tomar no teu P***** Tô louvado E agora Isso deve estar com alguma entidade Tem como ligar o microfone Mãe Tu é ruim pra ligar Que fica pra casa Do teu gel Filha da P***** Vamos comer teu P***** P***** Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Tem como parar de encher o saco ai por favor Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Não tem Não tem Não tem Tem como ligar o microfone Desgraça COS ТЕ Gabrie The Tem como ligar o microfone? Tem como ligar Tem como ligar Tem como ligar Tem como ligar o microfone Cala a boca seu merda Eu tento bater em E me desculpe seu bosta Tem como ligar o microfone Olha aqui ó, a gente vai te fazer Se você expulsar a partir de fazer de volta Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Tem como uma preta e com um preto Tem como ligar o microfone Tem como ligar Tem como ligar o microfone Toma meu É o menino de Tem como ligar o microfone Oh que peste ruim Tem como ligar Oh mãe Vida Eu vou passar os meninos burros Tem como ligar o microfone AAAAAAAA 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 Ai que desgraçado Tem como ligar o microfone AAAAAAAA Para João Por favor João AAAAAAAA Não Por favor mano é sério João AAAAAAAA Não humildo mesmo cara Para É a que apaga a máfia Por favor mano é sério Para o telefone As vezes devemos valorizar mais as pessoas Tratar elas de uma forma melhor Eu já me dei muito mal com isso Então eu finalmente decidi Mudar e eu garanto pra vocês que vai ser tudo melhor AAAAAAAA 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 Tem como ligar o microfone PARA Bichuina Tem como ligar Tem como Tem como Tem como Tem como ligar o microfone 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 Para o bicho Já para Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet Olhe bem pra essa foto Tem como ligar NERDESGRAÇA O meu menino chapulado Que é o microfone Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Tá se fazendo de morto Então Hummm Toma Senta немo Engraçado não Aaaaaa Aaaaaa Eeeeeew A aaa Aaaaaah A aaa Tchau, tchau, tchau.